voltei pessoal com mais um vídeo e hoje nós vamos fazer uma saladinha de verdura que fica uma delícia para você fazer agora no seu natal você que não é inscrito se inscreva no canal e deixe o joinha para me ajudar compartilhe o vídeo, deixe seu comentário, tá bom? e fica com o vídeo, tchau! 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 Tchau!